A onça ocupou este pé de jaca na Vila Rosa em Dourados. Este menino brincava com o tio quando levou um grande susto ao ver o animal no alto da árvore. Meio que eu vi um vô, mas eu não percebi, né? Eu pensei que era uma jaca amarela. Eu saí correndo, já falava meu pai, minha mãe, e meu pai estava almoçando. Eles pensaram que era mentira, eu falei, vai lá ver, vai lá ver. Daí meu pai viu e ligou para a polícia. Primeira vez que eu vi uma onça. O tio da criança veio de Cuiabá para visitar os parentes. Ele conta que jamais tinha visto uma onça de tão perto. De longe, né? De pertinho assim nunca vi, não. O caso da onça parda despertou a curiosidade de muita gente e mobilizou uma grande força-tarefa para realizar a operação de resgate. Até um caminhão-plataforma acabou sendo utilizado na operação de resgate. As equipes aguardaram a chegada de tranquilizantes para fazer a sedação do animal. Quem pode fazer esse arretrado são os veterinários, que eles podem dosar, determinar o nível de estresse do animal, eles podem determinar a dosagem de tranquilizante que é necessária de acordo com o peso, de acordo com a espécie. Tudo isso é atribuição de profissionais credenciados. A preocupação das equipes do CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande, era com o desgaste do animal, que já estava há mais de 24 horas sem comida e água. É um animal que não está 100%, a gente vai precisar dar uma olhada nele melhor, dar uma examinada assim que ele cair, que a gente conseguir tirar ele ali de cima, mas a gente espera que consiga fazer isso o mais rápido possível, para debilitar o menos possível. O veterinário aponta a busca de comida como a hipótese mais provável para a onça ter entrado no ambiente urbano. Se a gente for olhar via satélite o mapa da região aqui, não tem mais floresta, não tem mais mata, então isso faz com que o animal vá procurar alimento em algum lugar. Eles acabam indo para as fazendas, ou então eles acabam vindo parar aqui na cidade e acontece esse problema que a gente está tendo hoje aqui. Foi só depois de 24 horas que a Força-Tarefa conseguiu sedar a onça. Após ser sedado, o animal começou a adormecer. Quando a equipe se preparava para colocar o laço, a onça caiu na rede de proteção. Os policiais ambientais agiram rápido. A onça então foi imobilizada e colocada neste veículo e acabou sendo encaminhada para o hospital veterinário de uma universidade de Dourados. E aí E aí E aí